Bom dia, meus raios de sol, tudo bem com vocês? Meninas, como vocês viram na descrição, hoje eu vou estar mudando essas sobrancelhas lindas aqui. Vamos ver como que vai estar. Eu acabei de levantar, tá muito frio, eu vesti roupa e deitei aqui na cama até dar o horário de eu sair. Fui levantar no banho, tomando banho, e eu já banhei e estou aqui no quarto. Só esquentando para dar a hora para a gente estar saindo. Lá dentro, não vai ter como eu filmar para vocês certinho, porque eu não sei se é autorizado, mas também eu acho que vai atrapalhar um pouco eu estar filmando. Mas eu vim aqui mostrar a minha experiência para vocês, como é que é fazer essa sobrancelha, ponto positivo, ponto negativo. E vai vendo o vídeo aí, tá? E agista ver o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like aí, e comenta aqui nos comentários o que você já fez, o que você achou dessa sobrancelha, se você ama fazer essa técnica. E comenta aí, ou se você tem vontade também de fazer, tá? Um beijo, vai terminando de assistir o vídeo aí. E aí 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 Gente, olha como ficou! Ai, gente, eu tô muito abusada. Olha essa sobrancelha. Hum, o outro lado. Ficou linda, não ficou, gente? Olha como ficou. Tá vendo? O estúdio da Valkyria, eu vou deixar o link aqui embaixo. Colocando o telefone, o endereço, tudo certinho pra vocês. O resultado foi esse, bem aqui. A câmera teve que descarregar na hora que eu ia terminar de falar. Meninas, então o resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. E deixa esse joinha aqui, eu adoro, que me ajuda muito. E agora eu dou uma olhada nessa foto. Olha que sobrancelha arqueada que ficou. Olha a diferença da antes e pra agora. Sem comparação, né, meninas? Então, fico por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!